Que fortaleceu essa lei aqui no Rio de Janeiro, ajudando os criadores sérios e responsáveis. E outra coisa, galera, vou fazer aqui um jabá de graça pra ele aqui. O Chico, lá do Bora Brasil, o Chico do Cães Brasil agora, ele tá se candidatando a vereador lá. É, ele tá se candidatando a vereador, ele se associou a um partido lá. E ele é um cara que, além de criar cães, ele é protetor de cães, né? É o cara que vai lá na rua, pega o cão debilitado, leva pra dentro de casa, cuida dos bichos, alimenta, dá medicação, faz vaquinha online. Então, galera, pessoal de Minas Gerais, olha com carinho aí pro nosso Chico do Bora Brasil, pro Francisco. Que é um menino de ouro, é um menino muito bom. E eu acho que se o Chico entra na política, abre a porta pra muitos outros da nossa categoria também... Entrar, né? Nosso partido, o Francisco, que tem uma causa muito importante, que defende a causa dos animais, os cães, os gatos. E que tem experiência em tudo que envolve o ser humano e os animais. Então, é uma pessoa jovem, de sensibilidade, que vocês, escolhendo algum deles, vocês vão estar bem representados. Francisco Sá tem que mudar, os cães na rua não podem ficar. A sensibilidade para todos é uma obrigação e temos que cobrar. Vote em 55007, Francisco Cães Brasil é a solução. Francisco Sá tem que mudar, os cães na rua não podem ficar. A sensibilidade para todos é uma obrigação e temos que cobrar. Francisco Sá tem que mudar, os cães na rua não podem ficar. Francisco Sá tem que mudar, os cães na rua não podem ficar.